Oi gente, mais um super vídeo pra vocês, eu sou o Cigano Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é Você é tudo que ele ou ela sempre quis ter E essa pessoa vai te pedir mais uma chance Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Traz pra cá a sua energia Quero lembrar vocês que hoje a energia é de Santo Antônio, tá? Então, coloque três vezes, o número três, a palavra ativar Ative a energia de Santo Antônio na sua vida, tá bom? Você é tudo que ele ou ela sempre quis E vem te pedir uma nova chance ou uma chance Adapte a sua situação, tá bom? Bom, participe da nossa promoção onde eu, Cigano Igor Respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico Meu WhatsApp é esse aí, ó 2198-655-6776 A resposta é dada no mesmo dia De nove horas às dezessete horas De segunda à sexta No sábado só até as quatorze horas, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Muita gente já conseguiu muitas coisas aí Através dos nossos trabalhos São dez anos aí Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, tá bom? Meu site é o ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias Bom, vou revelar pra você agora, pessoal As iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa Lembrando a vocês, vocês já sabem, né? É uma leitura generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade Você é tudo que ele ou ela sempre quis, tá? E vem um pedido de uma nova chance Ou um pedido de uma oportunidade Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Opção número um é o cristal rosa Opção número dois é o cristal dourado Opção número três é o cristal verde Faça a sua escolha Mentaliza Que é muito importante você mentalizar a pessoa Mentalizar o novo amor Caso você queira o novo amor, tá bom? Use o seu poder de mentalização Tá bom? Bom, dê uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar início Pra você que escolheu aqui o cristalzinho da cor rosa Vamos ver aqui Você é tudo que ele ou ela sempre quis E essa pessoa vem te pedir uma chance Ou uma nova chance Pra quem já teve alguma coisa Primeiro eu vou ler pra você que já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo ou noiva nessa pessoa Já namorou sério Começamos aqui com um dez de paus Cigano, o que que o dez de paus significa? Bom, dez de... Fui ver se o microfone tá ligado aqui O dez de paus, pessoal, significa o seguinte Essa pessoa tá carregando o mundo nas costas Essa pessoa não vive uma boa situação longe de você, tá? Essa pessoa entende Que não vai conseguir encontrar ninguém Igual a você Ou pelo menos que chegue próxima O que você era com ele ou com ela Então essa pessoa, depois que te perdeu Depois que se afastou Andou pensando muito, tá? Pra muito já passou um tempo E essa pessoa recorda Da situação de vocês E toda vez que esse ser humano Para pra pensar no relacionamento Que teve com você Essa pessoa entende Que fez caquinha Que fez burrada, tá? Essa pessoa sabe Que você é a pessoa Que ele ou ela ama Que ele ou ela deseja Tá? Ainda deseja, gente E essa pessoa não encontrou ninguém Igual a você Vem aí algum tipo de convite Algum tipo de comunicação Esse ser humano vai se comunicar com você Pessoal Muitas Pra muitas pessoas Funcionam As pessoas que estão Seguindo meu conselho Estão ficando positivas Ou mais positivos Estão conseguindo seus objetivos Porque estão se reeducando, tá? Então tenha fé Essa pessoa aqui vai te procurar, tá? A espiritualidade fala isso pra você Vem algum tipo de notícia inesperada Que vai fazer com que você obtenha Uma aproximação com esse ser humano Essa pessoa aqui Não esquece você Essa pessoa não consegue, tá? E hoje esse ser humano Vem até sonhando com você Porque, como eu estou dizendo aqui O tema do vídeo Você é tudo que essa pessoa sempre quis Então não bote obstáculo Essa pessoa realmente te ama Mesmo estando afastado ou afastada Aí vão dizer Mas Igor, ele me traiu Ela me traiu Gente, errar todo mundo erra Ninguém está livre de errar Não quer dizer que a pessoa não te ama A pessoa está certa em te trair? Também não Mas aconteceu Se você ama Cabe você Ou lutar pelo que você quer Ou esquecer, tá? Cada caso é um caso Como eu estou falando Então não julgue quem quiser Dar uma oportunidade para essa pessoa Porque só quem vive a situação Que sabe a dor que é Tá bom? Então a espiritualidade aqui fala Que esse ser humano Vai sim se comunicar com você Vai ser uma comunicação Que vai te fazer bem Vai melhorar Sua autoestima Vai te trazer uma esperança Logicamente para você Que quer que essa pessoa volte Essa pessoa vai fazer uma viagem Para te ver Ou esse ser humano Vai te convidar Para fazer algum tipo De situação Pode ser uma viagem Um passeio Vem um convite Vindo da parte dessa pessoa, tá? Esse ser humano aqui É uma pessoa Que pensa em você De uma forma muito amorosa De uma forma sexual De uma forma com muito desejo Essa pessoa acredita Que se conseguisse Reconquistar o seu amor Seria um sonho realizado Então essa pessoa Tem como objetivo Colocar os planos Que ele ou ela tem Em prática Que são Vim até você Para poder ter Uma aproximação, tá? Essa pessoa quer isso Por quê? Esse ser humano Vibra uma energia Santo Antônio Na energia de Santo Antônio aqui Está dizendo Que essa pessoa Vibra uma energia De conversa com você Uma conversa franca Uma conversa real Uma conversa De esclarecimento Aonde essa pessoa Usará toda a honestidade Para poder te explicar Alguma coisa Vem também declarações Vem demonstrações De afeto De carinho E de amor Sim, tá gente? Essa pessoa Quer removar A situação de vocês É o que Santo Antônio Traz aqui pra você Coloque três vezes O número três E a palavra ativar Você que escolheu O cristal rosa Para você Que nunca teve relacionamento Com essa pessoa Você que está conhecendo Alguém Ou já conhece Mas nunca foi Um relacionamento sério Essa pessoa Entende que você É tudo que ele Ou ela sempre quis E vai te pedir Uma chance Vai te pedir Uma oportunidade Essa pessoa É uma pessoa Que estava até Desacreditada Ou desacreditando Do amor Vai te fazer Um convite Com a esperança Que você aceite Para que vocês Possam dar continuidade Em se conhecer E possivelmente Vire um relacionamento Para quem quer Um novo amor Está aparecendo Um novo amor Essa pessoa Pode ser o seu novo amor Eu vejo aqui Uma ligação Muito forte Essa pessoa Que te conheceu Ou está te conhecendo Ou está te observando Essa pessoa Vai realmente Querer investir em você Deixar essa situação Mais gostosa Deixar essa situação Mais envolvente O 6 de pausa É muito claro Que fala que as coisas Estão no caminho certo Aonde você vai ter Triunfo E uma vitória Com essa pessoa Que está bem interessado Ou interessada Em você Vem felicidade Vem aí Desejos realizados Vem muita Comunicação Entre vocês E uma oportunidade Para vocês Terem movimento Para muitos Vocês vão ter Um encontro íntimo Com esse ser humano Muito desejo Muita satisfação Muita conversa Ou seja É uma relação Que está se iniciando Com muita verdade Com muita transparência Por isso Que a tendência É que vocês Possam sim Se ter uma completude Se completar E de uma forma Onde Essa situação Vai ser uma situação Que vem Com muita alegria Vem com muitas felicidades Por quê? Ambos estão Iniciando Com uma boa intenção O relacionamento Que bonito Salve Santo Antônio Pessoal Para você Que está casado Ou casada Ou mora junto Com essa pessoa É noiva Noiva Namorado Sério Essa pessoa Sabe que te feriu De alguma coisa Falou uma besteira Alguma coisa Mas você É tudo Que essa pessoa Sempre quis Vai se desculpar Vai pedir perdão Vai se acertar Com você Vai te agradar Vocês vão se acertar As coisas vão Ficar em comum Em acordo O seis de ouros Fala que essa pessoa Aqui Vai trazer notícias Favoráveis Para você Que vai trazer Satisfação Relacionamento De vocês Indo cada vez melhor Vem uma oportunidade De esse relacionamento Crescer ainda mais Com demonstração De carinho De afeto De alegria De desejo sexual Muita conversa Muita honestidade Muita transparência E vejo essa pessoa Se declarando Para você Falando realmente A importância Que você tem Na vida dele Ou na vida dela Então meu amigo Ou minha amiga Se você está passando Por algum mal entendido Por pequenos obstáculos No seu relacionamento É por pouco tempo Santo Antônio Vem aqui Para acalmar O seu coração E falar Que já deu tudo certo Tá Você vai desfrutar Ainda de um relacionamento Amplo e maravilhoso E para você Que quer essa pessoa De volta Essa pessoa Está dando sinais Que vem para ficar Na sua vida Eu sou o Cigano Igor Se você gostou Compartilha esse vídeo É muito importante Você ajuda O crescimento Do nosso canal Tá bom Vou revelar agora As possíveis letras Do nome e do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Vamos ver pessoal Traz para cá Sua energia Primeira letra Do nome e sobrenome Do apelido Dessa pessoa A letra O Segunda letra Temos a letra Y Terceira letra A letra U Quarta letra A letra S Do nome e sobrenome Ou do apelido Quinta letra Temos um I E vou tirar uma daqui Sexta letra A letra G Do nome e sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Tá gente Lembrando a vocês Caso a letra não combine Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Não bote obstáculo Na sua vida É só uma forma De tentar encaixar Ainda mais Essa leitura Pra você Já é Uma leitura Generalizada Pra muitas pessoas Se você quer Uma leitura Só com a sua energia O whatsapp é o 21-98-655-6776 Participe da promoção Das 5 perguntas Ou faça a consulta completa Tá As 5 perguntas A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 17 horas De segunda a sexta Ao sábado De 9 horas 14 horas Resposta por gravação De áudio Ou gravação de vídeo Pelo whatsapp Eu sou o cigano Igor Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá Pessoal Primeiro eu vou fazer A leitura aqui Pra você Que Já teve relacionamento Sério com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou juntos Tá Pra você que já teve Relacionamento sério Presta atenção Pra você que já foi Noivo Noiva Vamos lá Começamos com o 10 de ouros O que que o 10 de ouros Quer dizer pra você O 10 de ouros Fala Que esse ser humano Que se afastou de você Essa pessoa Que trouxe pra você Algum tipo de Problema De obstáculo De dificuldade Está querendo uma aproximação De você Por que que essa pessoa Quer essa aproximação Porque esse ser humano Te ama Você é tudo Que ele ou ela Sempre quis É o tema do vídeo E essa pessoa Vai querer uma nova chance Com você Esse ser humano aqui Vibra uma energia De amor Por você Tá Coloque 3 vezes Número 3 E a palavra Ativar Ative a energia De Santo Antônio Na sua vida Esqueci de falar Essa pessoa Essa pessoa te ama Que essa estabilidade Longe de você As coisas Desandaram totalmente Essa pessoa Não tem felicidade Essa pessoa Não vive uma boa situação Aí você vai me falar Igor Mas ele está casado Ela está casada E daí Não vive uma boa situação Não está feliz Não está nada bem Então esse ser humano Decidiu começar a corrigir O que está ruim Na vida dele Ou na vida dela O 2 de copas É muito claro Que fala De amor Fala de uma reconciliação Que vocês vão ter Gente Não é Não é Por coincidência Que você está nesse vídeo O universo está trazendo Para você Essa mensagem Essa pessoa Quer estar ao seu lado Essa pessoa Tem amor por você E essa pessoa Quer essa reconciliação Independente Da história De vocês Só que agora A espiritualidade Fala que vai ser Uma coisa mais concreta Uma coisa mais real Essa pessoa está disposta Ou disposta A demonstrar amor Por você E o as de ouro Fala De novo Essa pessoa Manifestando Uma vontade De estar com você Vibrando uma energia De amor Trazendo para você Um desejo realizado Qual é o desejo Realizado Esse ser humano Que é você Na vida dele Ou na vida dela Que é uma reconciliação Que é um relacionamento Sério com você Sério com você Novamente Vai passar por cima Do orgulho Vai passar por cima Do rancor Das mágoas Vai te pedir perdão Vai demonstrar amor Vai demonstrar carinho Com desejo Com verdade Com amor Essa pessoa Está tomando força Essa coragem Para poder dar o primeiro passo E isso vai fazer Essa pessoa Não te esquece Não te esqueceu E nem vai te esquecer Vai lutar Para poder vir Na sua direção O 3 de paus Fala Que é o desejo Desse ser humano É a vontade dele Ou a vontade dela Estar com você Então Você vai renovar As coisas Com essa pessoa Logicamente Se você quer Mas isso A espiritualidade Está trazendo Para você Então Para você Que já teve Relacionamento Com essa pessoa Coloque 3 vezes O número 3 A palavra Ativar Ative a energia De Santo Antônio Na sua vida Fala Eu agradeço Santo Antônio Por essa graça E pode ter certeza Que você vai ser Surpreendido Ou surpreendida Para você Que está Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca teve Relacionamento Sério Com essa pessoa Tá Bom A espiritualidade Fala o seguinte Você está prestes A iniciar Um relacionamento Com essa pessoa Que tem Como pensamento Que você É a pessoa Que ele sempre Quis ter Você tem As qualidades Que essa pessoa Gostaria De ter Opa O negócio Disparou aqui Desculpa Você tem Essa qualidade Que essa pessoa Gostaria Em um ser humano Então Essa pessoa Fala pra você O seguinte Eu quero estar Ao seu lado Eu vou te dar Uma oportunidade Essa pessoa Vibra essa energia E isso Essa pessoa Vai fazer Então Essa pessoa Aqui Só não investiu Em você Antes Caso você Já conheça Essa pessoa Essa pessoa Estava parada Ou parada É porque Essa pessoa Estava passando Por algum tipo De problema Que você não sabe Só que hoje Essa pessoa Acredita Que está Bem Pra poder Assumir Um compromisso E quer Um relacionamento Sério Essa pessoa Não é aquela Pessoa Que fica Por ficar Essa pessoa Sempre Sempre Quer algo Sério Que alguma Coisa Verdadeira Uma pessoa Boa Essa pessoa Está preparada Ou preparada Pra te levar Sério E te dar Sim O mundo Esse ser humano Vai te surpreender Pode ter certeza A energia Do Santo Antônio É muito forte Aqui Para uma possível União Com rapidez Pra você É uma pessoa Que quer cuidar De você É uma pessoa Que quando Chegar na sua vida Quando entrar Na sua vida De uma forma Definitiva É aquela pessoa Que vai chamar A responsabilidade De te completar Essa pessoa Vai trazer Pra você Muita felicidade Tá Então você Pode ter certeza No que foi falado Pode ter certeza Que a espiritualidade Está do teu lado E a espiritualidade Vai fazer Melhor pra você Então Não coloque dúvidas Não coloque Empecilhos No seu caminho Tá A espiritualidade Vai te surpreender Muito 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 É o que é Falado pra você Então Desde já Agradeça Agradeça O que está sendo falado Bom Vamos agora Pra você Você que já teve Relacionamento Com essa pessoa Você que está casado Ou casado Ou mora junto Com essa pessoa Esse ser humano Aqui Entende que você É tudo que ele Ou ela Sempre quis Essa pessoa Está disposto Ou disposta Te fazer feliz Está disposto Ou disposta A trazer felicidade A sua vida Tá Então Entenda 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 de uma vez Por todas Esse ser humano Aqui Por mais que Às vezes Possa parecer Que não quer Ficar com você Que é uma pessoa Fria Essa pessoa Vai demonstrar Pra você Que pode melhorar Que pode Realmente Ser aquilo Que você quer Que ela seja Só que essa pessoa Tenha mais Tenha mais respeito Um pelo outro E tudo vai dar certo Vem demonstração De desejo De carinho De amor E vem a carta Da vitória Trazendo pra vocês Vitórias Trazendo pra vocês Sucesso E muita comunicação O relacionamento O relacionamento O relacionamento De vocês Vai entrar Num momento De muita Comunicação Onde vocês Vão conseguir Sim Uma grande Melhoria Tá Nesse relacionamento Aí Fato é Que a energia De Santo Antônio Fala pra vocês Que essa relação É uma coisa espiritual Então Só acaba Quando a espiritualidade Quiser Tá Então Acredite na energia De Santo Antônio Coloque três vezes O número três É a palavra Ativar Vou revelar Pra vocês Aqui A possível Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Tá Lembrando Caso não combine É porque É uma tiragem Para muita gente Tá bom Mas com certeza A leitura É pra você As letras É uma coisa Que eu coloco a mais Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Letra M Segunda letra A letra C Terceira letra A letra N Quarta letra Temos a letra A Quinta letra Temos a letra P Sexta e última letra Do cristal dourado A letra D Do nome Do sobrenome Do apelido Desse ser amado Que entende Que você é tudo Que ele ou ela Sempre quis Gostou Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Que o seu like Ajuda muito O nosso crescimento E é uma forma De você também Trocar energia Afinal Todos os dias Eu trago aqui Vídeos pra vocês Sempre trazendo Uma orientação Trazendo um caminho Então Nada mais justo Do que você contribuir Se você quer Uma consulta Com a sua energia WhatsApp É o 2198 655 6776 A resposta É dada No mesmo dia De 9 horas 17 horas De segunda A sábado Resposta É via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Consultas completas Também Promoção Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Eu sou Cigano Igor Meu site É o Cigano Igor .com.br Dica de banho Simpatias E orações Pessoal Preste atenção Aqui agora Vou fazer leitura Pra você Que já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo Ou noiva Já namorou sério Você é tudo Que ele ou ela Sempre quis Essa pessoa Vai te pedir Uma segunda chance Pra você Que já foi casado Ou casada Com essa pessoa Começamos Com dois de copas Dois de copas Fala que essa pessoa Também quer uma reconciliação Quer voltar Pra sua vida De uma forma Nem que seja Como amigo Ou amiga Essa pessoa Entende Que você É a pessoa Que ele ama Ou ela ama Você completa Ele ou completa Ela Essa pessoa Aqui Não vai medir esforços Pra poder se aproximar De você Existe uma forte Atração Existe amor Ainda E haverá Uma comunicação Com você Algo que vai Até Te assustar Porque vai ser Uma coisa Tão de repente Que você Não está esperando E isso Isso vai te fazer Um bem A espiritualidade Fala que essa pessoa Vem E vem te fazendo Um convite gostoso Então Pode esperar Que essa pessoa Aqui Vai se comunicar Com você Vai se abrir Pra você Por quê? Porque esse ser humano Ainda te ama Tem uma energia De reconciliação Gostosa De estabilidade Um reviravolta Na situação Essa situação Não vai ficar Como está Ah Igor Mas tem 10 anos 5 anos 3 anos Não importa o tempo Não importa Porque você Não esqueceu Essa pessoa Entendeu? E essa pessoa Também não te esqueceu Então Enquanto há Essa ligação Tudo é possível Gente O tempo Da espiritualidade É diferente do seu Muita gente Não consegue As coisas Que quer tudo No seu tempo E não é no seu tempo Tá? É no tempo Da espiritualidade O 3 de ouro Fala o seguinte Sucesso De inícios O que quer dizer isso? Sucesso Pra iniciar Um reconciliamento Iniciar uma relação Pra quem quer Uma nova relação Fato é Que vem Essa superação Aonde vai trazer Uma harmonia Pra vocês Aonde tudo Começa a acontecer Por medo De te perder Essa pessoa Vai agir Aonde vai haver A grande virada Que vai reaproximar Vocês O 8 de copas Fala que Essa pessoa Quando se afastou De você Se afastou Sentindo amor Tá? Essa pessoa Gostava de você E ainda gosta Só que era Uma pessoa Temosa Ou temoso Naquela época Então Seguiu a vida Adiante E hoje Se arrepende Amargamente Entendeu? Então Então agora A espiritualidade Entende Que é o tempo De vocês Se acertarem Então Quem quiser De verdade Quem acreditar No lado espiritual Vai colocar Três vezes O número três É a palavra Ativar Ativa a energia De Santo Antônio Santo do amor Te falando isso Te trazendo isso Eu agradeceria Desde já Sinceramente Entendeu? Viva Santo Antônio Pra você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca Teve nada Sério Essa pessoa Que é você Dor de copa Gente É uma carta Do amor Essa pessoa Quer iniciar Um relacionamento Com você Só depende De vocês Entendeu? Para esse relacionamento Acontecer Então A espiritualidade Fala pra você Que esse relacionamento Vai acontecer Tá? Então A espiritualidade Está trazendo Pra você Que Você vai ter Essa pessoa Tá? A espiritualidade Fala pra você Você vai ter Essa pessoa Esse ser humano Vem pra você Então Não tenha dúvida Para de colocar dúvida Essa pessoa Está no seu caminho Então A espiritualidade Traz esse ser humano Então Essa pessoa Vai te fazer Um convite Vocês vão viver Um relacionamento Entendeu? Relacionamento Na sua vida Na vida Dessa pessoa Aqui fala Por medo De agir Essa pessoa Vai Ceder pra você Entendeu? Acredita Gente Já deu certo Entendeu? Acredita Bom Grande virada Acontecendo Na sua vida O amor Acontecendo Na sua vida Então Não tenha dúvida Tá bom? Eu sou o Cigano Igor Pra você Que já foi Pra você Que está casado Está morando Junto É noivo É noiva Namora sério Vocês se amam Para de bobeira Para de palhaçada Para de botar empecilho Para de dar o vir A terceira As pessoas A energia De Santo Antônio Traz pra você Mais amor Mais união Uma completude Entre vocês Então entenda Entenda que agora Vai chegar uma estabilidade Vem aqui uma mudança Pra vocês de casa Vem mudança De Pode ser de cidade De estado Mudança de atitude Vem estabilidade Não tenha medo Esse relacionamento Não vai acabar Haverá uma melhora Nessa situação Por pior Que seja Por pior que pareça Essa situação Vai melhorar Essa pessoa Não vai te virar as costas Você não vai terminar Essa relação Você entenda Que o seu relacionamento É um presente Da espiritualidade Então A espiritualidade Vai Trazer pra você Essa graça De você viver Um relacionamento Com amor Com respeito Só que também Você tem que olhar Os seus defeitos A espiritualidade Fala que o defeito Não está só na pessoa Também está em você Então Entenda Entenda Seu relacionamento Precisa também Que você dê O seu melhor Para que você Possa Ter o melhor Entendeu Quando duas pessoas Se amam Elas não se dominam Elas se completam Então entenda Seu relacionamento Vai ter melhoras Vai ter melhoras Então você pode Deixar como está Entendeu Você precisa entender Que se você Acreditar na espiritualidade Se você Tiver fé Tudo que estiver Atrapalhando Seus caminhos Vai sair Então Pode ter certeza Você vai ter Essa pessoa Você vai ter Essa pessoa Tá É o que Santo Antônio Manda dizer Para vocês Vou revelar Para vocês As iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Vou trazer aqui Agora O nome As letras As iniciais Vamos lá Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que Entende Que você É tudo Que ele Ou ela Sempre quis Letra W Letra F A letra K Temos a letra E A letra V E a última letrinha De hoje A letra B Pessoal Do nome Do sobrenome Do apelido A energia é muito forte Algumas pessoas Que estão assistindo O vídeo Entenda Essa pessoa Vai ser sua Ou seu Se você está Com essa pessoa Nada e ninguém Vai acabar Com o seu relacionamento Um beijo Do Cigano Igor Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like